Agora eu sei exatamente o que fazer Vou recomeçar, poder contar com você Pois eu me lembro de tudo, irmão Eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Eu segurei minhas lágrimas Pois eu queria demonstrar a emoção Já que estava ali só pra observar E aprender um pouco mais sobre a percepção Eles dizem que é impossível encontrar o amor Sem perder a razão Mas pra quem tem pensamento forte Que o impossível é só questão de opinião E diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Diz que os loucos sabem Só os loucos sabem Toda positividade eu desejo a você Pois precisamos disso Pois precisamos disso nos dias de luta O medo segue os nossos sonhos O medo segue os nossos sonhos Menina linda, eu quero morar na sua rua Você deixou saudade Você deixou saudade Quero te ver outra vez Quero te ver outra vez Você deixou saudade Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Vou recomeçar Poder contar com você Pois eu me lembro de tudo Irmão, eu estava lá também Um homem quando está em paz Não quer guerra com ninguém Não quer ver outra vez Não quer dizer Não quer dizer Obrigado.